A expansão da cidade de Piuí, com a construção de loteamentos vizinhos à sede campestre do Piuí Tênis Clube, vem colocando em risco a estrutura dos lagos devido ao aumento da vazão do escoamento das águas das chuvas. Com o temporal que atingiu a cidade nos últimos dias, um talude está na iminência de se romper. Por isso, a área foi interditada. A gente está aqui embaixo nas lagoas mostrando o estrago que foi feito através dessas últimas chuvas. A gente sabe da potencialidade da chuva, mas a gente quer mostrar também que as obras inacabadas de captação dessa água fluvial foi a causadora desse estrago. Pedir desculpas aos associados por a gente não poder... a gente teve que interditar essa área por desconforto e por risco. E a gente já está tomando as medidas cabíveis junto ao Ministério Público para saber quem é o culpado de tudo isso. A gente não quer trazer nomes agora, deixa a gente entender quem é o culpado desse tanto de água ser desaguada no clube onde há mais de 35, 40 anos isso aqui foi construído. A gente sempre teve cargas de água acima da média na época de chuva. Mas nunca com essa situação de jogar toda a água fluvial de bairros vizinhos, de avenidas, na parte mais baixa que é o nosso mananciais. Aqui tem Minas, tem a área de preservação, tem toda uma área que está sendo cuidada já há mais de dois anos. Então a gente está muito triste por estar interditando, mas também estamos afim em descobrir e recuperar tudo isso o mais breve possível. A engenheira ambiental do Piuí Tênis Clube, Carol Canzanella, explicou o que precisa ser feito de forma emergencial e que as ações precisam ser conjuntas por todos os envolvidos. Aqui do lado a gente tem um loteamento que está em andamento. Então vem situações do bairro lá de cima e aí somou-se a situação aqui do loteamento que está sendo feito a parte da execução das manilhas, só que está inacabado. Quando a gente tem processo em andamento, o que acontece? A gente precisa, paralelo a isso, executar projetos e medidas emergenciais. E é o que não foi feito. O que poderia ter sido feito ali? A gente sabe que toda essa água lá de cima que a gente fala, que é a montante da área que a gente está, ela está sendo direcionada para um ponto. Esse ponto poderia ter sido feito uma bacia de contenção maior, que a gente chama de cacimba, mais ampla, mais profunda. São situações que resolvem o problema emergencialmente. A gente sabe que está em fase de execução, mas enquanto está sendo executado, danos ambientais têm sido carretados. Então, assim, é uma soma. Vem lá de cima, aí o loteamento não executa determinada situação que poderia ter sido feita, e aí vem vindo. Então, é um dominó. Igual essa situação que a gente está aqui, se esse lago rompe, vai virar um efeito dominó. Então, assim, é esse o grande problema. Sim, para as pessoas entenderem, é como se fosse embrumadinho, né? Se romper, vai água, lama por todo lado, vai interromper todo se essa barragem romper. Sim, exatamente isso. Por quê? Aqui a gente tem uma área que teve uma terraplanagem. Então, a instabilidade dela hoje é evidente. É uma soma que não vem de agora, não foi dessa chuva. Essas ações, ela não aconteceu nessa última chuva. A gente tem sofrido esse tipo de dano já tem vários meses, né? Então, vem uma chuva, traz dano. Vem outra chuva, potencializa esse dano. E hoje a nossa situação é essa. Então, por isso que hoje essa área está interditada para evitar maiores danos. E esse é o posicionamento técnico hoje do clube, né? Então, infelizmente, essa área é de muito acesso dos associados, mas na condição que está, não tem como permitir. Certo. E vocês vão receber a presença aqui de um engenheiro civil? É, nós solicitamos que o engenheiro civil do clube viesse aqui, até para fazer um laudo sobre essa instabilidade. instável está, né? Isso é incontroversa essa situação. Por isso que já está interditado. Mas é como eu falei, se as ações não forem tomadas em conjunto, de nada adianta a gente ter ações aqui e os nossos vizinhos não fizerem também, né? Conversamos com Tadeu Augusto, secretário de obras da prefeitura, que é quem fiscaliza a construção do loteamento próximo à rua José Poppe, na região da Lagoinha. Tadeu ressaltou que o responsável pelas obras precisa finalizar a instalação das manilhas e que já foi estabelecido um prazo de 15 dias para a resolução dos problemas. O loteamento lá hoje, as obras estão em andamento, não existe obra parada. Eles estão fazendo a nova rede de captação dessa água de chuva, porque ali antigamente, quando dava o problema na Lagoinha, ali na região da casa do Sr. Valci, era uma rede muito fina, que não comportava a água, então ela represava no entorno da Lagoinha e não tinha escoamento. Então, essa empresa do loteamento está fazendo as obras, e então, assim, a obra está em andamento. Ela só não foi concluída ainda porque eles estão vindo com a rede que vai desaguar para baixo das lagoas ali do Sonenê, os açudes do Sonenê, e eles estão com o maquinário trabalhando, contrataram mais uma máquina ontem, depois desse problema que aconteceu no clube, para dentro de, no máximo, 15 dias já estar solucionado o problema, que é o quê? Eles vão fazer a interligação dessas manilhas e, por fim, nesse excesso de água que invade a área do clube. Sim, então a prefeitura não tem mais participação, agora a prefeitura somente fiscaliza. Isso, a participação da prefeitura é a fiscalização da obra para ela sair, assim como foi aprovado o projeto aqui na prefeitura, do loteamento. Ontem eu estive lá no clube com o Enio, que é o presidente, com o responsável pelas obras lá. Aconteceu um deslizamento lá do talude de um dos açudes, que a gente já fez um paliativo lá para ele não ceder mais, e assim que ele acontecer, dele secar um pouco, porque ele estava muito úmido, já vai ser feita uma intervenção pela empresa para resolver esse problema lá, e até a gente vai melhorar o talude para ele não ficar tão inclinado como ele é hoje lá.